Eu estou aqui com o pastor Kleber Lucas, que acabou de descer do palco, Louvorzão 93. Pastor, a gente quer muito saber, como é que é cantar dali para uma multidão, todo mundo adorando, cantando junto com você? É uma emoção muito forte, uma responsabilidade incrível. A primeira vez que você olha e você não vê pessoas, você vê uma massa muito grande, porque mais de 200 mil pessoas adorando, louvando a Deus. E uma alegria de saber que uma coisa que Deus tem colocado no teu coração e tem sido partilhada, tem abençoado vidas. Então, você sai com esse sentimento de propósito. Acho que nada disso faria sentido se não houvesse essa sensação de propósito se cumprindo.